O espelho se quebra e te reflete Só vejo tristeza nos teus olhos Não sei dizer, nem sei porquê É sempre tão difícil te encontrar Ouço a tua voz a me chamar Sigo noite adentro a te procurar Só você pra me dizer Que tudo o que eu preciso é viver Nessa noite eu quero Sentir você mais perto de mim Te envolver em meus braços E ver a força deste amor não ter mais fim Nosso amor assim feito um barco Com seus altos e baixos a deriva no mar No meu peito bate a certeza De que toda tristeza vai acabar Vai acabar